O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior do reino dos céus. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Podemos sentar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos aplaudir Santa Teresinha. Nós estamos em festa, é um dia especial para toda a Canção Nova, todos que estão acompanhando em casa pelo sistema Canção Nova de Comunicação, povo de Deus que veio ao santuário que está conosco, está vendo toda uma programação aqui no nosso santuário, recebendo a urna com as relíquias de Santa Teresinha. dentre tantas frases, de tanto conhecimento de Santa Teresinha, uma das mais belas é quando ela proclamava, não quero ser santa pela metade, quero ser totalmente de Deus. Padre Jonas, que nos ensinou tanto em vida, ou santos ou... ou santos ou... não podemos ser santos pela metade, temos que ser todo de Deus. Teresinha que nasceu em janeiro, faleceu em setembro com 24 anos, e a sua festa celebramos no dia 1º de outubro, onde se inicia o mês das missões. como olhar para Santa Teresinha, que viveu na clausura, e ser padroeira dos missionários. Pela maneira de condução, de vivência da Palavra de Deus. Santa Teresinha é doutora de uma infância espiritual, que mostrou desde pequena, quem conhece um pouco, quem já leu os escritos de Santa Teresinha, sabia de tudo que ela vivia após a morte, a sua mãe, as suas angústias, as dores, lá no História de Alma, ela fala a dor que ela vivia, e de repente, aos 10 anos, ela teve um encontro com Nossa Senhora, e diz no livro, História de uma Alma, que ela ficou encantada com aquela visualização de Nossa Senhora, que sorriu. Eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são os seus sofrimentos, mas mesmo em meio às lutas, nós temos que dar uma resposta diferente, e é no amor, quando estava para entrar na missa com os meus irmãos, padres, diáconos, eu falava, e não é o amor que o mundo prega, só o amor, não, é o amor de cruz, é o amor de renúncia, porque amar é sofrer, amar é renunciar, prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão, não é o amor do Solove, que o mundo quer pregar, é o amor de entrega, de renúncia, de sofrimento, mas de sentido, que os sofrimentos, do tempo presente, não se compara, a glória eterna, com certeza, os pais de Santa Teresinha, viveram com muita força, Luiz e Zélia, com os seus oito filhos, alguns que faleceram, mas oito filhos, uma família de santos, Luiz e Zélia são santos, que família abençoada, quando a gente vai em Lisier, na França, quando a gente visita, o santuário de Santa Teresinha, a gente toca nessa expressão de quê? Que é possível ser santo, mesmo em meio a tantas coisas que vivemos, porque somos seres humanos, tem algum santo aqui no nosso meio? Quem quer ser santo, levanta a mão e diga eu. Olha, eu só escutei a criançada, que está aqui linda, viu, vocês estão tudo fracos. Quem quer ser santo, levanta a mão e diga eu. É possível. É possível. Mas é preciso esforçar-se, o entregar-se, o que é que nós estamos vivendo hoje? O desejo de sermos santos, como Santa Teresinha foi. É uma urna com relíquias. A gente vem e faz a oração, e é bom deixar claro, nós não estamos em adoração, porque adoramos ao Senhor, no Santíssimo Sacramento, mas é um respeito. daquela que deu a vida, daquela que se entregou, tão jovem, 24 anos, mas que viveu intensamente o seu tempo, aqui neste mundo, fazendo a diferença. hoje eu passei um dia de muita reflexão, ainda estou pensando bastante coisa. Muitas coisas vieram na minha mente, no meu coração, mais ou menos 10 anos atrás, falava para o Padre Bruno Antônio, que eu sou o Padre Bruno Costa, em 2010 eu estava em Lisier, celebrando a missa, lá na cripta do Luiz e Lisélia. Rezei a missa, como o Padre Bruno rezei, com alegria, com vontade, seja 10 minutos, meia hora, o que for, o tempo que for. E durante toda a celebração, eu fiquei o tempo todo, incomodado com uma pessoa, que não se levantava, nem para dizer amém, estava sentadinho lá, nessa capela. No final da missa, a irmã veio chamar, e falou assim, Padre Bruno, o Padre Brasiliano, que celebrou, Padre Brasiliano, o reitor do santuário, quer falar com o Senhor, eu disse, Virgem Maria, o que é que eu fiz? Estava com um grupo de peregrinos, já fiquei preocupado, de repente, quando eu chego na sacristia, quem era o Padre, o reitor do santuário, que estava querendo falar comigo? Aquele Senhorzinho, que não se levantou, nem para dizer amém. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ele perguntou, se eu falava inglês, eu disse quase, que eu falava assim, português da Paraíba. Ele olhou para mim, e disse assim, eu não fiquei em pé, porque durante a missa, a medalha que você usa, ofuscou os meus olhos. Desde o ano 2000, quando eu tive o meu chamado, eu ando com a medalha de São Bento, comigo aqui. E ele falou assim, a medalha que você usa, ofuscou os meus olhos. São Bento tem um grande carinho por você. Ficou de pé, foi na sacristia, veio com uma caixa, e veio com um envelope. Olhou para mim e disse, o que eu vou lhe dar agora, ela não é para a sua paróquia, é para a sua vida sacerdotal. Seu ministério é de libertação, no amor. É a junção de São Bento, com Teresinha. Aqui é uma relíquia de primeiro grau, e aqui está o envelope, com a veracidade do relicário. Teresinha morreu com quantos anos? Quantos anos? As câmeras podem filmar essa relíquia, que está aos pés de Santa Teresinha, pode mostrar ela? Essa é a relíquia. E aquele envelope tem a numeração, foram feitos desse relicário, 24 mil relíquias. E o número do relicário que eu recebi, é 15.630, era o número do relicário, é um número. 15.630, era o número, de quando o padre Bruno, lá em 2000, era candidato a vereador. Já vão, dez anos, que eu vivo uma experiência com Santa Teresinha, no silêncio, na via do amor, na via dolorosa, de amar e se entregar, e exorcizar todo o mal. Eu falo para as mães, que estão presentes, eu falo para os pais, padre me ensine uma oração grande, de libertação para os meus filhos. Eu sempre falo a mesma coisa, amo intensamente. O amor exorciza, o amor liberta, mas falo com voz alta, não o amor que o mundo prega. Porque se diz que faz amor de qualquer jeito, amor não se faz, amor se vive. Amor se entrega, amor é oferta. E o que eu peço nessa tarde, especial, dentro de um tempo tão comum, que estamos vivendo, a vigésima terceira semana, Deus permite, aqui na canção nova, no santuário do Pai das Misericórdias, receber a relíquia de uma santa, que nos ensina a via de amar. Amar sem reservas. O amor exorciza, o amor renova, e faz nova todas as coisas. Coloca a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã. Pede mesmo essa via de amar, mas o amor que sabe, se entregar e ofertar. entrega o teu coração, e pede mesmo, a intercessão de Santa Teresinha, do menino Jesus, para que você, caminhe cada vez mais, nessa via do amor. Que você não pare, nas suas limitações. Que você lute pela santidade. Que você tenha, a extrema confiança, a Deus, que Santa Teresinha teve. A grande via, que ela nos ensinou, foi a confiança, no amor, ao Pai, ao Pai, das misericórdias, que é Deus, de toda a consolação. Por isso, a gente reza, nessa tarde, com toda a fé e vontade. Santa Teresinha, do menino Jesus, rogai por nós. Pai, do menino Jesus, 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 do menino Jesus,